É, eu sou o Piê, eu sou o Renato e essa é a versão estendida com o processo completo de criação da arte que eu mostrei lá no chat. Se você não viu ainda, dá uma passadinha lá. Valeu. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu 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 Valeu